Música Então a Pacto Energia está hoje aqui no Colégio Estadual Arnaldo Buzato para participar mais uma vez aqui da ONU, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024. Música O nosso papel hoje é conscientizar os alunos do melhor consumo de energia elétrica. Então o conteúdo que eles vão aprender aqui hoje, vão levar para suas casas, disseminar ali para os familiares e claro, contribuir com o meio ambiente. Música Aqui no Colégio a gente terá a participação de vários alunos inscritos no programa. Porém, esse programa ele é nacional e terá um total de mais de 200 mil alunos inscritos. Música E ações como essa são muito assertivas, porque envolvem toda a família, toda a comunidade em si. Nós também como escola, fazendo ações junto com a distribuidora, com a Pacto, são ações que dão certo. Música A gente acabou de sair da Blitz, foi muito importante isso para a gente, né? A gente acaba aprendendo muitas coisas que estão na nossa frente, mas às vezes a gente acaba não percebendo. É como ações que começam lá dentro da nossa casa. Música A eficiência energética é muito importante, porque além de a gente ver os produtos, a gente consegue ter meio que uma noção de quanto que a gente vai gastar, assim. Música Auxílio para o nosso meio ambiente, que já está sofrendo muito, e economia financeira também. Música Tem lâmpadas que elas consomem mais energia porque elas esquentam demais, e tem lâmpadas que não. Música Muito obrigado, obrigado a FIM, obrigado a Tati, obrigado a Prof, a Mayra e a todo o pessoal aí. Tá bom? Um abraço. Valeu. Música Aplausos 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 Aplausos